Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com que eu estou aqui com a dona Anaí, rainha da internet. Só que você sabe dizer alô, gente. E é? Toda bonita, toda charmosa. Eu dei um boizinho nela agora cedo, né? Arrumei ela toda. Então, tá aí. Ó o padre Vittarrafino, ó. É, o padre Vittarrafino tá falando o seguinte. Fala baixo que aqui do outro lado ninguém é surdo. Tome. 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 Coisa boa. A senhora gostou, foi? Obrigada. Padre Vittarrafino. Tarrafino. Ó o padre do loco. Do loco? É, o padre do loco tá falando aqui o seguinte. Se eu fosse dona Anaí, quebrava um cabo de vassoura nas suas costas com esses... Vixe, que nossa senhora. Tá vendo? Esses padres enxeridos, né? Hã? Eu acho eles enxeridos, esses padres. Eu acho que eles só falam. Tá falando a verdade? Pois é. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fui no Itabuna, no sábado, né? Começou, não. Vou contar aqui, eu quero... Vou contar pra senhora. Eu fui lá num rapaz, um rapaz, um rapaz onde colocou, fez um serviço no meu carro. E eu fui lá pra ele dar um jeitinho, né? Que faltou um pequeno detalhe e eu fui lá. E ali os rapazes estavam mexendo no meu carro, tal, 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 tal. E o dono, o dono, Luiz, vou até mandar um abraço pra ele aí, o Luiz aí, da Articouro, Itabuna, viu? Articouro, Itabuna, Luiz. Luiz veio e agachou, assim, pra pegar um parafuso que tava embaixo, assim, na porta do carro. E bateu a cabeça. O homem bateu a cabeça na porta do meu carro. Chegava, diz ele, ficou tonto. Ele falou, eita, minhas pontas. Falou o quê? Quebrou as gaias. Quebrou o quê? As gaias. Será? Ele mesmo falou, eita, minhas pontas. Quebrou as gaias. Vixe, não fala assim não, às vezes o homem nem tem isso, e aí a senhora fica falando. E ele começou a gemer de dor, enrolou de dor lá, enrolou. Aí os rapazes falaram, pode deixar que nasce de novo. Gaias. Os rapazes que trabalham pra ele lá, ele enrolando de dor, os caras falaram assim, pode deixar que nasce de novo. Foi. Aí eu falei, rapaz, eu vou comentar isso com Dona Nair, mas eu não sei a opinião dela, não. Eu sei a minha, você machucou a cabeça. Dona Nair tá falando aqui que foi as gaias. As gaias. É, pois é, gente, eu sei que esse rapaz, quando ele abriu a cabeça assim, gente, tinha feito um corte aqui, que pegou 120 pontos assim, ó. É, é, é. Foi, foi, 120 pontos. E os rapazes lá, eles fazem banco de couro e tudo, os rapazes trabalham com agulha, com maquinário. Aí ele ia pro hospital, teve um rapaz lá que pegou uma agulha assim, de um, mais ou menos, meio metro e costurou a cabeça dele todinha. Foi cento e poucos pontos que pegou. É brincadeira só do barco que ele deu na porta do carro. Então quer dizer que não é as gaias, né? Quebrou a cabeça do rapaz. Mas na hora foi ele mesmo que falou. Né, Dona Nair? Essas conversas assim, mal, mal conversa. Mal contada. Mal contada, umas conversas assim, de uns homens casados, com as conversas assim, bestas, né? Hum? Aí a gente vai pensar o quê? Que é o quê? Hã? Gaia, né? Gaia. Gaia, é, a gente vai pensar isso. Meu amigo Luiz, um abraço pra você, o amigo Luiz aí, do Arte, Coro e Itamuna. O cara que, o cara que, gente, o cara que faz. Banco de couro assim, de melhor qualidade na cidade de Itamuna, é esse rapaz aí. Banco de couro. É, que machucou a cabeça. Ele falou assim, diga, Dona Nair, se ela quer que eu vá lá encapar aquele colchão pra ela, botar todo no couro. Quero. A senhora quer? Quero. Vixe, eu vou levar então o colchão. Ele queria vir aqui. É de graça. É de graça? É. Ei, Luiz, tá enrolado, viu? É de graça. Pois é. Então é isso. Essa aí foi a história aí do Luiz. Aí, ó. Eu ainda fui tirar um sarro dele, né? Ele virou pra mim e falou assim, você sabia que aqui na minha loja mentiroso não tem vez? Foi, hein? Falou comigo lá. Eu fiquei morta de vergonha. Foi uma coisa boa. É, porque na hora que ele tava lá com as gracinhas dele, eu fui brincar com ele e ele falou assim, ó, mentiroso aqui na minha loja não tem vez não, viu? Ixi, não. Você fica com suas mentiras lá pra cidade de Itajú. Não vem aqui pra Itamuna mentir, não. Ixi, nossa. Foi. Aí eu fiquei muito chateada. Eu falei, ó, então faz o seguinte. Eu tô indo embora e aqui na sua loja eu não piso mais. Ele falou, não faz falta. Ixi, nossa. Foi. Ele falou, não faz falta. Além de vir na minha loja pra fazer o serviço, quer fazer fiado. Eu falei que tá certo. Foi. Quer fazer fiado, pagar daqui a dois anos. Foi. Além de mentirosa, tá ficando caloteira. Ixi. A mãe é tão honesta. Eu falei, beleza. Dei prato? Foi. Mandou um abraço pra senhora ainda. Eu falei, eu não vou levar, não vou dar o recado de um abraço, não. Foi, eu falei pra ele. Ele falou, mas todo mentiroso é assim, mentida valente. Ixi. Eu fiquei chateada com esse homem, viu dona aí. Eu ia indicar até o trabalho dele pras pessoas, mas eu não vou indicar mais não. Não vou indicar mais não, porque ele me tratou mal. E me tratando mal é mesmo que trata a senhora, né? Uhum. Não é? Uhum. Fala com ele aí. Uhum. Eu falei. Eu não senti firmeza nesse... Uhum. Uhum. Seu não, viu? Eu não senti firmeza não. Vamos falar assim. Uhum. É verdade. Pessoal, eu tô... Vamos falar assim. Uhum. 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 Lá tem banheiro pra lá. Lá tem casa pra limpar. Tem tudo pra fazer ainda. E eu aqui bater no papo com dona Naíra. E eu morrendo de fome. Tá com fome? Uhum. 10 horas da manhã a senhora já tá com fome? Hã? 10, né? Vai dar 11 horas. 10 e 40. 11 horas. Hora de aula. 10 e 40. 10 e 40. O horário que eu tô fazendo um videozinho aí pra vocês. E vamos que vamos que a pegada hoje é segura!